O caso Radassa. O corpo da pequena Radassa de apenas 4 anos foi encontrado dentro de um saco de ração que estava enterrado próximo de um rio no bairro Cabo Sul, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A localização do corpo ocorreu após o suspeito do crime, que seria esse primo da vítima, ter confessado a participação na morte da menina e apontar o local onde teria ocultado o cadáver. Veja a reação dos moradores ao saberem da notícia. Pouco tempo depois, moradores da comunidade Beira Rio acabaram colocando fogo na casa do homem que cometeu o crime. O homem já encontra-se preso.